Poucos dias atrás, e não foi a primeira vez, um policial de folga impediu uma tragédia maior atirando em um homem treslocado que entrou com dois trabucos em um bar disposto a assassinar um desafeto com o risco efetivo de matar quem não tinha nada a ver com o ódio dele. O episódio em que o herói teve condições de proteger sua família e outros inocentes serve para lembrar o seguinte, a função do policial é ingrata. Ele mantém como dever juramentado a obrigação de atuar mesmo estando nas horas de lazer. O olho no olho é um fardo que pesa muito nos homens de família. Alguns foram obrigados a exigir e agir no caminho da igreja, no momento que ia com a família para uma festa na escola dos filhos pequenos. E vai por aí. Acha que é fácil ser obrigada a atirar em uma pessoa na frente da mulher e dos filhos? Só quem amaga uma profissão tão nobre quanto perigosa é que pode responder isso. Parabéns aos nossos policiais militares. Muito obrigado. Obrigada. Obrigada. Amém.